Olá crianças, tudo bem? Como vocês estão? Animados? Com sono? Dispostos? Ou seja, prontos para uma partida de futebol, handball ou basquete? Ou então, estão com um pouco de preguiões? Eu sou o professor Wallace de Educação Física e estamos iniciando mais um programa aqui no Tudo TV. E hoje, eu e você iremos conhecer, cantar, brincar, nos movimentar muito, mas deixa eu mudar esse cenário aqui para realmente começarmos o nosso programa. Estudantes, tem aquele dia que acordamos com preguiça ou, de repente, não só um dia, quase todos os dias são desse jeito? E aí, se identificou? No programa de hoje, iremos aprender como ficarmos animados, dispostos e cheios de energias com a ginástica. Então, fica aqui comigo, porque o Tudo TV só está começando. Ah, eu vou mudar de cenário, por quê? Apresentar o programa de hoje no meu quarto não dá, não é? Mas antes, estudantes, professores, amigo, e você que está aí do outro lado da TV, que tal ficarmos por dentro do objetivo do programa de hoje? Então, fica ligado aí. Hoje, iremos experimentar variados elementos básicos da ginástica, identificando e relacionando com algumas possibilidades para melhorar nosso hábito de nos exercitarmos e mantermos uma saúde boa. E claro, não esqueçam de registrar sua presença no programa de hoje. É fácil e rápido. É só usar o nosso QR Code, que está aparecendo aqui na sua tela. Oi! Vocês estão aí? Desculpe, eu me distraí observando tanta gente fazendo exercício, que eu esqueci que vocês estavam aí. Mas eu estava pensando aqui, nem sempre eu tenho esta energia toda para jogar futebol, participar de uma aula de educação física, ou ir à aula de dança com as amigas, o que é normal. Mas para isso não se repetir dia após dia, vamos lhe dar algumas dicas para jogar este desânimo no lixo! Me aguarde aí! Ai, que chupassado! Ai, que chupassado! Hum! 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 Uma das coisas que nos impede de ficarmos animados e motivados para a realização de exercícios físicos é o que fazemos durante todo o dia. Como assim, professor Wallace? Vou explicar melhor para você. Ter uma rotina é importante, ou seja, organizar seus horários é fundamental. Vamos tentar? Vamos organizar melhor tudo isso aqui? Me ajuda aí você de casa, hein? Deixa eu desmanchar tudo. Ótimo! Agora está tudo apagado e nós vamos agora organizar tudo, ou melhor, reorganizar a minha rotina. Como eu estudo de manhã, irei organizar meu horário pensando em ir à escola logo cedo, ok? Primeiro, eu vou acordar, me alimentar e ir para a escola, nós vamos para a escola, certo? Vamos para o segundo. Segundo, quando eu retornar da escola, almoçar, que tal darmos uma descansadinha um pouco? Mas isso é um pouquinho. Bom, né? Então, vamos lá, descansar um pouco. Terceiro, já fui à escola, já descansei, agora vou tirar o tempo para brincar, isso mesmo. Então, ó, hora de brincar. Haha! É bom demais brincar, né? Mas em quarto, no meio da tarde, seria um bom horário para o lanche, então agora é hora do lanche. Bem alimentares, na minha quinta rotina, que tal estudarmos ou fazer aquele dever de casa que veio da escola, então vamos também agora estudar. Em sexto, depois de finalizarmos os estudos, seria uma ótima hora para assistir uma TV. E em sétimo, podemos brincar novamente. O que vocês acham? Ótimo, né? E, por fim, para fechar o nosso parto de rotina diária, vou lá jogar um futebol com meus amigos, com a galera. É claro que a sua rotina é diferente desta, mas é muito importante organizarmos ela. Temos horário para brincar, assistir TV, de estudar e de lanchar. Você irá perceber, ou melhor, depois, você me conta se deu certo ou não. Haha! Combinado? Ah, e claro, não esqueçam de registrar a sua presença no programa de hoje. É fácil e muito rápido. É só usar o nosso QR Code que está aparecendo aqui na tela. E falando em brincar, quem quer brincar um pouco aí? Vocês querem? Haha! E como estamos falando de ginástica geral, correr, saltar, equilibrar, girar. Vamos fazer uma brincadeira de correr? Mas não vale ficar parado. Combinado? Você, aí de casa, da escola, de onde você estiver, vem se movimentar comigo, hein? Irá aparecer dentro desta TV, é, dessa TV mesmo, as minhas mãos. Isso mesmo, elas irão aparecer e participar da brincadeira dentro da TV. Combinado? E assim, vamos continuar. E nós iremos seguir as palmas. Por exemplo, quando bater devagar, vamos correr no mesmo lugar, certo? A gente vai correr devagar e no mesmo lugar. Ok? Quando bater um pouco mais acelerado, nós iremos também correr no mesmo lugar e um pouco mais rápido. E quando bater bem rápido, nós iremos correr mais rápido, claro, sempre no mesmo lugar. Vamos começar? Prepara aí. Olha as palminhas. Ó, devagar. Ó lá, tá dando um pouco devagar. Ó, aumentou. Um pouquinho mais rápido. É, ó, tá fazendo mais rápido. Mais rápido, mais rápido. Tá fazendo mais rápido. Vamos, 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 vamos. Isso, viu que legal? Viu como funcionou a brincadeira? Conseguiram? Vamos tentar novamente? É só prestar atenção na TV e nas palmas ali. Vamos lá, hein? Ó, palmas moderadas. Vamos adiantar. E devagar, trotando, se não estivesse caminhando. Ih, ó, acelerou. Corre aí, todo mundo bem rápido, bem rápido. Ufa! Este foi mais difícil, não foi? Ah, fica aqui comigo, porque vamos aprender muitas coisas no programa de hoje ainda. Às vezes, as nossas companhias também influenciam nas nossas escolhas. Portanto, é muito importante optar por algo que irá deixar a nossa saúde boa. Uma prática de atividade física, uma boa leitura, a ginástica, os estudos e uma boa alimentação. Mas agora, vamos levantar. Isso mesmo, levanta aí do sofá, da cadeira, da cama. Porque é hora de brincar novamente. Se prepara aí, enquanto o cenário aqui vai mudar, hein? Gente, acho que eu estou dentro de um videogame. Verdade? Olha que legal, gente. Eu estou aqui em cima. O que eu estou fazendo aqui? Acho que o objetivo é eu ir pulando e saltando os obstáculos. E você aí de casa, vem fazer comigo, hein? Combinado? Vamos tentar? E você? Claro, claro, claro. Todo mundo fazendo, hein? Vamos lá, hein? Vou começar, hein? Vou voltar pra lá. Vou voltar pra lá. Desci. Agora, eu tenho que finalizar aqui. E vocês vêm finalizar comigo, hein? Descansar um pouquinho. Vamos lá. Gente, esse é mais alto. Eu tenho que pular mais alto. E você pula também mais alto, hein? Pra fechar. Vamos lá. Você está conseguindo também? Aí, conseguimos. Deixa eu me ajeitar. Tchau, tchau. Me espera aí. Conseguimos. E aí, gostaram? Conseguiram me acompanhar nesse jogo de videogame de pular e saltar? Ah, eu gostei muito. Olha só. Estudantes, eu vou ali beber uma água e já volto. E aí? Estão bebendo água também? Isso aí, hein? Não? Eu não acredito. Ah, foi lá buscar seu copo de água. Isso aí. Vocês sabiam que a falta de água pode causar dores de cabeça, cansaço, tonturas e muitas outras coisas? Quando estamos hidratados, ó. Ou seja, quando bebemos água, frequentemente, ajuda no melhor funcionamento do nosso corpo. Então, é isso aí. Vamos beber água, hein? Mas, o nosso programa de hoje está finalizando. Espero muito mesmo que vocês tenham se divertido e gostado de participar com a gente aqui no Tudo TV. Estudantes, que tal vocês falarem deste programa com a sua família, com seus irmãos ou com quem estiver próximo de você? Brinque, mostre a eles os movimentos que aprenderam e, talvez, fale destas dicas que vocês aprenderam hoje. De ter uma boa rotina no seu dia a dia, praticar exercícios físicos e a ginástica, ter atenção às suas companhias e beber bastante água. E, claro, não se esqueça de registrar a sua presença no programa de hoje, hein? E, eu, ficarei aqui esperando vocês para o próximo programa Tudo TV. Um beijão e um abração virtual do professor Wallace. E, mesmo distantes, estamos juntos! E, μαςematics! E, Hill-Eu, ficando, vamos lá! E, reappeza! E, ri-piga, tchau, tchau! E, ri-piga, tchau! E, está... E, tchau, tchau, tchau! E, galera! E, tchau, tchau, tchau! E, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! E, tchau, tchau! E, tchau! E, tchau... Obrigado.